Você sabe o que é tráfico de pessoas? É o comércio de seres humanos para fins de exploração sexual, trabalho forçado, extração de órgãos e adoção ilegal de crianças. O tráfico de pessoas é crime. E se você conhece alguém nessa situação, diz que 100 ou 180 e junte-se a mim na campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas. Legenda por Sônia Ruberti